É só mais uma do Maestro, então sente o meu vídeo Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Que são varas no pente, nenhuma na mente, nem no coração É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção Que são varas no pente, nenhuma na mente, nem no coração É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer É só mais uma do Maestro, então sente o meu vídeo Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Que são varas no pente, nenhuma na mente, nem no coração É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção Que são varas no pente, nenhuma na mente, nem no coração É que infelizmente eu sou imprudente, não tenho noção Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer Foi a magia da linguada, foi o que te deixou excitada Sabe que ninguém se compara comigo na hora de te dar prazer